Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog LetrânicaParaTudo.com Rapaz, pessoal tudo bom? Olha só, vídeo anterior aí a gente falou, comentou sobre o presente recebido do mês, né? O quadro é esse, e recebemos o que? Medidor LC, ou seja, um medidor de capacitância e indutância, ok? Bom, como eu falei no vídeo anterior, é um medidor do It Yourself, e nós vimos também naquele vídeo, eu repito agora, que é um medidor que vem, ainda tá aqui, totalmente desmontado, nós vamos testá-lo e realizar medições com ele pra ver a verdadeira capacidade de medição desse aparelho, mas se ele funcionar e se eu também montar corretamente, né pessoal? Também tem isso, porque ó, relembrando ele é todo desmontado, ainda tá tudo aqui, sendo assim, Se a gente montar com sucesso e tudo, nós vamos prosseguir com o vídeo, dizendo se ele é bom, se funciona e as verdadeiras capacidades de medição dele Porque esse aparelho aqui, pessoal, pelo que eu andei lendo, ele promete medir capacitores até de 1 picofarad Não adianta falar que o meu multímetro True RMS, o Fluke aqui, vai medir capacitância com tão baixa capacidade que não vai Nem o meu minipo e tal Então, ó, além de, ele mede capacitores eletrolíticos de, me parece, até 30 mil microfarad Tem ideia disso? Esse aparelhinho aqui, uma coisa bacana que eu vi até aqui por fora da embalagem é que ele utiliza um microcontrolador bacana É um ATmega 8, parente lá do ATmega 328, utilizado na plataforma Arduino Uno Ele tá bem aqui Bom, é uma placa microcontrolada e o microcontrolador é parrudo Bom, sem mais papo, temos que montar esse aparelho Então, vamos pra bancada que eu vou sair daqui e vou mostrar pra vocês na bancada já os componentes separados Pra gente ter ideia de quantos componentes são, pra que vocês tenham ideia também E a própria placa, tá? O link pra compra desse aparelho, ou melhor, para visualizar as especificações desse aparelho na Banggood Porque ele veio da Banggood e eu sei disso Então, eu vou deixar aqui embaixo também Se quiser adquirir, beleza Mas não compra agora não Vê o vídeo até o final, porque se lá no final falar que não serve, aí você pensa duas vezes Ok? Então, vamos pra bancada Bom, pessoal Estamos na bancada, o que eu fiz, ó Tirei tudo do saquinho Medidor LC, que eu tinha escrito até aqui, ó Olha quantos componentes, pessoal Diretora dá um panorama aí, mostra a placa ali também, ó A placa tá aí, ó, pessoal A placa bacana, ó Como eu falei, o AT-Mega 8 vem aqui Tem aqui um D10 opcional, tá escrito Acho que é um DB10 E a gente não tem esse conector E, ó, o verso dela São trilhas metalizadas, né? Furos metalizados E tem isso tudo aqui pra soldar, pessoal Isso tudo tá aqui Display LCD Que vou ter que soldar Daquele comumzão mesmo Lá, o 1602A Enfim Tá? Tem aqui o AT-Mega 328, ó Não sei se essa câmera vai pegar Ok Espera ela focar É, não fica muito bom não Mas tá aí, deve dar pra ver depois É um AT-Mega 8 Tá? Tem dois relays aqui, ó Vejam vocês Dois relays Diodo Cristal de 8 MHz Regulador de tensão 7805 Aqui a gente tem legal, ó Um LM393 Parece um 555 Pessoal Ó, tem indutor Vejam vocês Olha o formato dessa bobina Já conheciam, ó Ó a bobina Rodrigo, isso é uma bobina? É, pessoal Isso aqui é uma bobina Bom Tem potenciômetro multivoltas Negócio é bem bacaninha Tá? Capacitor de tântalo aqui, ó Isso aqui é como se fosse eletrolítico Ele tem polaridade Ok? Enfim É isso Ferro de solda já tá aqui, ó Esquentando Já tá quente na verdade E vamos soldar essa parada A gente volta quando terminar Fala pessoal, voltamos Placa montada Agora já com a placa montada Vocês tão vendo o medidor do It Yourself De indutância e capacitância Ok? Capacitor de poliéster, cerâmico, eletrolítico Tá montada já Ok? Bom Montei e falei pra vocês o seguinte Como o pessoal ficou na expectativa Quero ver se funcionando Se funciona Vou dizer de antemão Me aconteceu um problema Eu gravei o V Eu gravei não Eu montei a placa E ela não funcionou Falei assim Agora vou ter que gravar um vídeo Pra o pessoal Dizendo que não funciona Mas foi erro meu Aqui existem três transistores 29012 S9012 E um S8050 O 8050 se não me engano É PNP Ou NPN Não sei Não me recordo Mas eu fiz inverter Pessoal Porque são idênticos E eu achei que eram três iguais Então cuidado aí Quando você comprar o teu kit Que é fácil confundir isso Tá? Mas não queimou nada não Então agora Parece que já tá funcional E vamos testar em primeira mão Com vocês Vamos pra bancada Pessoal Tá aqui na bancada já Medidor LC Veio aqui Beleza Ele aceita 9 ou 12 volts Tá vendo aqui? 9 ou 12 volts Eu tô com uma fonte de 9 volts ali E vou ligá-lo Ligou Beleza 7 ok Frequência que ele tá trabalhando agora 433 kHz Blá 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 Ok Agora a gente aperta Aqui tem botãozinho Pra setar Ó Capacitor Agora a gente mete Capacitor de poliéster Ou cerâmico Tá bom? É eletrolítico Ainda não Ele tem um defeito Eu não sei como regular isso Mas ele mostra aqui Se alguém souber Que estiver vendo esse vídeo Até me ensina aí Ele tá mostrando já aqui ó Capacitância de 1 picofarad Ou seja Ele vai acrescentar esse valor No que for medir Eu não sei como dar Por exemplo ó Indutância É eletrolítico Menor de 500 microfarads Tá dando pra ler aí E maior Agora volta lá pro início Ele já tá em 1.5 picofarad Não é esse potenciômetro aqui Porque aqui é o teste ponte Que tem que ter 3.16 Então não tem que mexer aqui Tá? Eu vou desligar E ligar de novo Olha aqui por trás São vários componentes pessoal E um microcontrolador E um microcontrolador Até mega 8 Bom Vamos lá Tá aí Agora ele voltou melhor Então beleza Vamos começar Com o de poliéster Olha aqui A gente tem capacitação de poliéster Aqui De quanto? Vocês estão vendo? Eu acho que é um de 22 2,2 nano Alguma coisa assim Eu não vou ver não Vamos medir nele Tá? Vou colocar aqui Tá ali 203 nano farad Tá vendo diretora? Então pessoal Temos o capacitor 203 Rodrigo mas tu falou 2,2 É porque eu não tô enxergando Tá? Vamos tirar a prova real Nesse outro medidor aqui Que eu gosto muito Vamos ver se ele é capaz De medir esse capacitor Tá lá 200 nano farad Tá vendo aqui pessoal? E esse é bacana Porque ele mostra até A resistência séria equivalente Eu gosto muito desse aparelho Só que eu comprei esse aqui Não Eu ganhei esse aqui Porque ele mede bobina Que eu acho que esse aqui também mede Mas ele mede capacitâncias bem baixas Tá aí Tá ali 200 e tal Ele tá falhando Porque ele não tem um bom contato aqui Mas tá aí 203 nano farad Beleza Então mediu Eu fiz uma colinha aqui Pra gente ver Esse aparelho Mostra aí diretora Olha com o que ele trabalha Faixa de medição Indutância De 0,1 micro enri Até 2 enri Isso é bacana Capacitância Eu escrevi cerâmico e poliéster De 1 picofarad A 2,5 microfarad Tá? E eletrolítico De 0,1 microfarad Até 30 mil microfarad Isso é muito bacana Agora Por que dele que ser interessante E ganhar até desse Num quesito É Que esse cara aqui Não consegue Esse aqui Não consegue medir 1 picofarad E ele diz que ele mede Beleza? Só que tem um detalhe Vocês vão ver Que ele tem aqui Um problema Qual? Capacitor Ele vai até 2,5 microfarad Sendo de poliéster Mas se você tiver um de poliéster Com mais de 2,5 microfarad O que que acontece? Eu escrevi aqui Um 3N3 N maiúsculo Poliéster Que é igual a Isso aqui é igual a 3.300 Nanofarad Que convertendo Vai ser 3,3 microfarad O aparelho vai se perder Ele não consegue medir Por que? Porque já saiu do range Tá vendo aqui pessoal? Sei que esses capacitores Não são tão fáceis Mas eu precisava avisar vocês Bom Vamos lá Vamos agora pegar um outro aqui Já peguei um Qual que eu te apego? Sumiu? Eu só sumi Onde ele tá? Continuando pessoal Vamos pegar aqui ó Um de poliéster Que supostamente é de 4 47 nanofarad Tirar aqui esse papel dele Ó É 47 ó Bom Vamos medir Tá ali 49.16 Legal Mediu Vamos pegar um De 4,7 Nano Eu tô falando o valor pra vocês Porque eu sei Mas se a gente tirasse de um aparelho E não soubesse né Tá ali 4.768 pf Picofarad Ou seja 3 casas pra esquerda Vai dar 4,7 Nano mesmo Perfeito Ok Esse cara aqui é de quanto? 22 Acho que é de 2,2 Nano Eu acho Tá aí É isso mesmo 3 casas pra direita Vai dar 2 Nano Legal Mediu Vamos agora testar alguns eletrolíticos aqui Pessoal ó Um eletrolítico de 100 microfarads Tem que mudar a escala aqui Capacitores eletrolíticos menor que 500 microfarads Vamos testar Aí aqui ó No teste tem CE Vamos pra CE E comum que é o negativo no meio Então nós vamos ali Tá Ó 110 microfarads Ele é de 100 109 Legal Então mediu Vamos ver um outro De apenas 1 microfarad Será que ele mede? Tá aí 1.43 Tá dando 1.10 É porque o contato aqui não tá bom Mas tá medindo Vamos pra outro eletrolítico De 15 microfarads Bem velho esse capacitor Tá dando 25 microfarads Vocês veem Isso aqui é muito velho pessoal Deve tá ruim mesmo Vamos ver aqui nesse outro aparelho Tá vendo? Uma alta resistência série equivalente 2 ohms E 29 microfarads Sendo que ele é Uma tensão de perda 5,7 Ele é pra ser de 15 Ou seja Ele tá com quase o dobro Não tá bacana Então mediu Tá E pra gente fechar esse vídeo Mostrando o aparelho Vamos lá pra indutores Tá Porque ele mede indutores Tem aqui dois indutores Um em formato de Tipo Parece um resistor Mas é uma bobina E aqui uma De 1,5 microenre Dá pra ler? Foco Aí Tá pessoal Mas agora Antes disso Eu vou pegar um capaço eletrolítico Grande aqui Tipo esse De 1.000 microfarads Vamos ver como é que tá esse cara Então é maior que 500 Tem que setar de novo Olha lá Maior que 500 Vamos ver Tá dando 8,9,5 900 microfarads Tá vendo pessoal? Beleza Vamos pegar um outro de 1.000 Pra ver Esses capacitores Eu sei que não estão carregados Tá? Dando a mesma coisa 8,9,5 Vamos pegar um outro Então aqui De 470 microfarads Tá aí 4,5,8 Legal Então agora Vamos para as bobinas Voltou Aí Indutou Vamos ver essa aqui Primeiro de 1,5 microenre Quanto ele marca? Tá aqui 1 ponto Contato 1,69 microenre Legal Capacitância É Indutância E vamos ver Essa aqui Que é por código de cor Eu acho Que ela é de 10 microenre Vamos ver Tá aí Bacana 10 microenre Bom pessoal Esse é o aparelho Tá? Eu deixo A dica pra vocês O link vai estar Embaixo Pra quem quiser adquirir Porque quem me deu De presente Eu sei que comprou Na Banggood Tá? Eu acho ele muito legal É interessante Ter na bancada Pra capacitação Então muito grande Ou muito pequena Mas agora Esse aparelhinho Aqui também Vou testar agora Pela primeira vez Vamos ver se ele mede Indutância De 1,5 microenre Ele não mede Tá vendo? Porque esse aqui É bom ter na bancada Ele considerou um resistor Mas não uma bobina Então Esse aparelho É interessante Por isso Fica a dica Clique em gostei Compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal Pessoal Bom É isso aí Um abraço E até a próxima Audio Jungle Audio Jungle Tchau Tchau Obrigado.